Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Jornalistas e radialistas da TVE e da FM Cultura foram impedidos de acessar o prédio das emissoras na manhã desta segunda-feira. Segundo informações, apenas funcionários do setor administrativo, cargos em comissão e diretoria puderam entrar. O batalhão de choque permaneceu no local, enquanto servidores e sindicalistas realizaram um protesto. Pelo Facebook, um dos funcionários da fundação relatou o que aconteceu durante a manhã. Em frente à Fundação Piratini, onde funcionava até hoje a TVE e a Rádio FM Cultura, neste momento os trabalhadores, jornalistas e radialistas, estão sendo proibidos, pela primeira vez na história desta fundação, de entrar no seu local de trabalho. Apenas CCs e pessoal que ocupa cargos no jurídico, no administrativo, não podendo entrar, mas radialista e jornalista não. Então começa hoje, de fato, a extinção da Fundação Piratini, é um momento muito triste. Os trabalhadores não estão podendo entrar. A brigada está aqui, o choque está aqui na frente. Os diversos sindicalistas também estão aqui apoiando. Está aqui a CUS, está aqui o sindicato de jornalistas. É muito triste também poder ver que só as CCs em carros de luxo estão podendo entrar. Mas os trabalhadores e eu aqui, enquanto diretor do sindicato de jornalistas, estamos aqui na luta fazendo pressão e protestando contra a extinção dessa fundação tão importante, não só para a sociedade gaúcha, como para a sociedade brasileira. É um dia muito triste. Obrigada. Obrigada.